Ui, 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 pesado Pensa, pensou, que era o Naldo, com o uísque, água de coco Mas depois tu se ligou, que era os meninos chavoso Pensou, que era o Neymar, no controle do iate Não, não, sabe quem é, os meninos chave Esse cara sou eu, mas não é Roberto Carlos Nascido numa favela, mas que só anda pesado Cromada, que acerato, em cima mande-lhe os pato E quando os tornado bate os alarmes, é disparado Vai de meia, meia, zero, o ronco que te perturba É que nós tá tipo a toa, somos artista da rua Os gravida, nave batia, na rua dá sua quebrada Porque, porque, nós tava pancada Elas furam a lupa, se tá de juju na cara Nós tava pancada Lá no camarote, vários combo de garrafa Ui! 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 Pesado! Ui! 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 Ui O Neymar, no controle do iate, não, não, sabe quem é Os meninos chave, esse cara sou eu Mas não é Roberto Carlos, nascido numa favela Mas que só anda pesado, cromada, que acerato Em cima manda ele os pato, e quando os tornado bate os alarme É disparado, faz de meia, meia, zero O ronco que te perturba, é que nós tá tipo a toa São os artistas da rua, os gravida, a nave batia Na rua da sua quebrada, porque, porque Nós tava pancada, elas furam a lupa Se tá de juju na cara, nós tava pancada Lá no camarote, vários combo de garrafa Porque, nós tava pancada Elas furam a lupa, se tá de juju na cara Nós tava pancada Lá no camarote, vários combo de garrafa Ui, 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 pesado Ui, 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 ui